Olá a todos, meu nome é Marcos Gabriel, passo em Engenharia Eletrônica no Cefet RJ e estou aqui para apresentar o meu trabalho de Iniciação Científica. Esse trabalho está no contexto dos experimentos de ressonância magnética. Nesses experimentos, uma sonda contendo uma amostra é posta dentro de um magneto, um conjunto de ímãs, que gera um campo magnético estático. Então, um circuito transmissor envia pulsos que, ao passarem pela espira em torno da sonda, gera um campo magnético oscilante, perpendicular a B0. Da interação desses campos com a amostra, surge um sinal que é captado pelo circuito receptor e, posteriormente, é processado e analisado. Esse trabalho tem como objetivo facilitar a vida de quem for realizar esses experimentos. Com isso, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, há a automação do equipamento que posiciona o magneto, que é essa caixa preta aí. A posição dos ímãs é controlada manualmente, a partir dos botões que movimentam o motor de passo. Nesse projeto, damos a opção de controlar a posição dos ímãs através de um software de computador. Na segunda parte, modelamos um componente muito importante para esse experimento, o circulador. Como descrito anteriormente, o circuito de transmissor emitir pulsos que vão até a sonda e, da interação dos campos com a amostra, gera-se um sinal que vai da sonda até o receptor. O circulador impede que esses sinais cruzem e o sinal que sai do transmissor acaba indo direto para o receptor. Bem, vamos então apresentar a primeira parte, a automação do magneto. O objetivo desse projeto se resume em dar a opção de controlar os ímãs através de um software de computador, monitorar algumas propriedades físicas do sistema enquanto o experimento é preparado, pois, como atualmente é feito manualmente, acaba também sendo feito às cegas, já que não há nenhum indicador de variáveis físicas, como, por exemplo, o módulo do campo magnético. Outro objetivo é tornar o circuito que controla o magneto mais robusto ao unir o circuito que recebe o sinal dos sensores junto com o circuito que controla o motor de passo em uma única placa de circuito impresso, o que diminui, e muito, o número de fios soltos. Para fazer isso, nós utilizamos a seguinte metodologia. Primeiro, definimos que propriedades iríamos monitorar. Com isso, o software supervisório pôde ser criado, tendo a capacidade tanto de mostrar os dados coletados, como controlar o motor de passo. Como último, e por fim, a placa de circuito impresso que une o circuito que recebe o sinal dos sensores e controla o drive do motor, foi projetada. Para o monitoramento, optamos por trocar o microcontrolador de um Arduino Uno para um Arduino Nano, que ocupa um volume bem menor. As propriedades monitoradas foram o módulo do campo magnético, a temperatura no interior do magneto e a altura da amostra em relação à altura da sonda. O software supervisório desenvolvido foi bem simples. O controle de posição do ímã é dado ao apertar os botões vermelhos e as propriedades físicas têm seu valor apresentado logo abaixo. O circuito do driver, que controla o motor de passo, foi baseado em cima do chip TB6560HQ, que é usado até em motores de passo industriais. Esse circuito controla tanto o sentido quanto a velocidade de giro do motor. Para demonstrar o funcionamento, dois testes foram realizados em laboratório na era pré-Covid. O primeiro foi o teste de monitoramento, que ocorreu com os sensores conectados ao Arduino e em posições dentro do magneto. Como resultado, temos os valores apresentados nessa imagem. Para o controle do motor de passo, podemos ver no GIF que, ao pressionar o botão da direita, ele muda de cor para verde. E o LED do driver pisca, indicando que o motor está girando. Com isso, com tudo funcionando, bastou unir os dois circuitos e fazer a placa. Como esquemático, vemos que na parte esquerda está o controle, o circuito que controla o driver do motor de passo, e à direita, o circuito que capta os sinais dos sensores junto com o Arduino Nano. Isso gerou uma placa de circuito impressa de duas camadas, frente e verso, em que, assim como no esquemático, a parte mais à esquerda é o circuito que controla o motor de passo, e à parte mais à direita temos tanto os sensores quanto o Arduino Nano. E com isso, encerramos a parte 1. Para a segunda parte, o objetivo principal foi modelar um circulador para 3 GHz. Basicamente, o circulador é um componente que permite que o sinal flua por um caminho, sem que ele acabe fluindo para o outro. Para a modelagem, começamos analisando o componente ideal, que é o circulador de ferrita. A ferrita é utilizada devido às suas propriedades ferromagnéticas. Porém, para funcionar apropriadamente, alguns ímãs permanentes são utilizados. Por conta disso, não é muito indicado para ser inserido no contexto de uma ser magnética, já que o campo desses ímãs pode interferir no sinal dos outros campos magnéticos. Então, um outro componente foi modelado, o compilador Branchline. Basicamente, trata-se de uma linha de transmissão com quarto de comprimento de onda. Quando a porta 4, ele tem 4 portas, sendo representadas como o transmissor, a sonda e o receptor. E quando a quarta porta é aterrada, o seu funcionamento se assemelha muito ao circulador. Na simulação, realizada no software HFSS do ANSIS, vemos que, ao sinal de entrada na porta 1, parte do sinal vai para a porta 3 e outra parte vai para a porta 4, que está aterrada, isolando assim a porta 2, o receptor. Quando vemos a resposta à frequência, que é dada pelos parâmetros S, que relacionam as amplitudes de sinais em duas portas, percebemos que, quando a transmissão sai da porta 1, apenas o gráfico vermelho, referente ao sinal visto na porta 2, apresenta valor bem menor, o que também ocorre caso o sinal saia da porta 3. Com isso, podemos concluir que, na primeira parte, apresentamos uma forma mais eficiente de preparar experimentos de ressonância magnética, ao monitorar certas propriedades com o computador. Na segunda parte, uma simulação de um acoplador breakline que funcione como circulador a 3 GHz é apresentado. E, como próximos passos, a construção e implementação desse acoplador e também tornar o software supervisório mais robusto. Bom, como agradecimento, eu gostaria de agradecer ao CNPq pela oportunidade, junto com o CBPF e ao meu orientador, Roberto Sartu, ao professor Alexandre Soares e a todos do laboratório que puderam tornar esse sonho realidade. Muito obrigado a todos. E, finalmente... Caralho, consegui, mané.